Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero te apresentar a Ethos University. É uma plataforma de cursos online e são mais de mil cursos de várias instituições pelo Brasil. E você vai poder acessar agora. Eu vou te mostrar aqui no meu computador como que funciona. Bom, se você não conhece a Ethos, é uma ferramenta de gestão de redes sociais, onde você pode agendar publicações em todas as redes sociais, você consegue puxar relatórios bem completos, consegue trabalhar em equipe e várias outras coisas. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Agora, como o foco é a Ethos University, eu quero te mostrar aqui na minha tela como que funciona para você liberar os seus cursos, que são mais de mil cursos, e você assistir aí os cursos que você quiser. Para você acessar aí é muito simples. Você vai digitar university.ethos.com.br e ele funciona como um sistema de buscas. E aí você tem aqui as categorias que você quer. Então, tem arquitetura, tem cidadania, construção civil, tem culinária, marketing digital, social media, inbound marketing, inglês, liderança, marketing de conteúdo, psiquiatria. Então, tem diversas áreas aqui diferentes para você assistir vários cursos. E aqui tem o que você vai aprender hoje. Você pode escrever por palavra-chave. Então, eu vou digitar aqui marketing digital, por exemplo. Ele vai fazer uma busca aqui no site. E ele vai encontrar aqui, vai fazer uma lista aí para você de vários cursos diferentes de marketing digital. Então, tem aqui como vender pela internet, como divulgar a sua empresa, como construir uma loja virtual. E como eu disse anteriormente, são cursos de instituições conhecidas. Então, são cursos realmente de qualidade. Se você olhar abaixo dos cursos, tem aqui Sebrae, Udemy, tem Rock Content e vários outros lugares. E aí, como que você faz aqui para acessar o curso? Você vai aqui do lado do curso que você quer. Então, tem aqui aprenda a utilizar WhatsApp Business em 30 minutos. Acessar curso. Você vai aqui acessar curso novamente. E ele vai carregar aqui a página onde você acessa o curso dentro do site da instituição. E lembrando que a Ethos University vai ser sempre atualizado. Então, deixe aí nos seus favoritos. E sempre dá uma olhada aí se tem cursos novos e várias outras coisas, várias outras novidades. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e até a próxima!